Eu já estou com a minha convidada especial no estúdio no dia de hoje, eu estou com a Juliana, a Juliana Siquelica Balcante Gutierrez. Ela trabalha com uma linha de produtos feito com massa pão de mel. Gente, delícia, né? E o que me chamou a atenção da Ju é quando ela fez uma reinauguração, na verdade. Ela vai contar toda a história dela, mas ela está há pouco tempo aqui morando. Ela fez o dia D mais doce. No dia 17 do 4 aconteceu, então, a reinauguração, né? A reinauguração solidária do meu pão de mel. Como que tudo isso aconteceu? Por que que a Ju optou por isso? Tudo isso a gente vai saber a partir de agora com ela. Tudo bem, Ju? Tudo bem, Tamiris. Pode chamar de Ju porque quem é Juliana é Ju. É Ju. É isso mesmo. A quanto... De onde que você veio? Eu vim de Santo André, São Paulo. Eu estou aqui na cidade já tem quatro anos. E comecei a trabalhar com pão de mel desde janeiro de 2019. E deu certo. Deu certo. Gostou. Gostei. Desde a primeira receita, eu comecei com uma amiga minha. Desde a primeira receita, a gente nunca mais parou de fazer. Ela parou no meio do caminho, ela foi trilhar outros caminhos e eu continuei com a loja. E desde aquele primeiro dia, a gente nunca mais parou de fazer. Eu nunca mais parei. Quanto você montou teu pão de mel, você montou aonde? Na cozinha da minha casa. Na cozinha da sua casa. Isso. Tudo começou na cozinha da sua casa. Na cozinha da minha casa. Agora, você sempre gostou de receitas, de culinária? Não. Cozinhar essas coisas? Não. Não? Não. Não cozinhava praticamente nada. Na verdade, assim, sobremesa eu sempre fazia, né? Até a minha filha, ela sempre brincava assim, ah, mamãe só sabe fazer sobremesa. Mas, assim, o pão de mel mesmo, eu nunca tinha feito pão de mel. E aí, ela me passou a receita, inclusive, quando a gente começou, ela estava em outro serviço, eu tive que tocar no começo sozinha e deu super certo. Minha mão deu super bem, assim, para o pão de mel. E a partir daquele dia, a gente fez a primeira receita e não parei mais. Sempre sou eu que faço as massas, os recheios. Ah, tem os recheios também. Tem também. Os recheios, gente. Um recheio bem feito, num bolo, num biscoito, seja o que for, que tem os biscoitinhos recheados, né? Tudo é muito gostoso. Mas tem que saber, tem que ter a medida certa de um recheio. É verdade. Para funcionar. É verdade. Meu Deus. E eu digo que o pão de mel tem que ter a mão também para fazer, sabe? É. Eu já tentei ensinar outras pessoas para me ajudarem, né? E eu percebo, assim, que vai dar a mão da pessoa para fazer, para ficar aquela massa fofinha, bem airada. Às vezes, eu acho que é mais do jeito do que da receita. Eu sempre falo também o seguinte, tudo aquilo que a gente faz com amor, mas com amor mesmo, coloca amor na pontinha dos dedos, coloca muito amor nas mãos, a comida fica boa. Por mais simples que seja. É verdade. É verdade. Mas de isso, é um retorno que eu recebo bastante das minhas clientes. Por mais? Elas falam assim, olha, eu consigo perceber que tem carinho no que você faz, o seu produto tem amor. E esse é um retorno que eu recebo sempre, várias mensagens falando assim. Viu? Até eu, quando eu faço o meu simples macarrão, fica gostoso, porque a gente faz com amor, faz com carinho, faz o molho gostoso, né? É verdade. Agora eu aprendi a fazer o macarrão de pimenta e, ó, bem gostoso, viu? Qualquer hora a gente vai fazer para vocês também. Até as crianças gostam. Tudo bem que elas tomam um pouquinho mais de água depois, com as a pimenta, mas dá tudo certo. Ju, aonde você estava no teu endereço anterior? Você tinha bastante clientela ali da tua vizinhança? Então, eu fiquei na minha casa durante sete meses. Aí a empresa cresceu de tal maneira assim que não tinha mais... Ai, que bom. Gostoso, vi isso. É, não tinha mais como ficar lá. Ou eu continuava casada, entendeu? Ou então, porque meu marido queria colocar para fora aquilo lá tudo, porque a cozinha foi tomada pelo pão de mel. E aí eu achei um espaço bem pequenininho, ali na Doutor Camargo, e montamos a nossa lojinha ali. Aí eu fiz... Eu sou arquiteta, em São Paulo eu atuava como arquiteta, então eu fiz o projeto, tudo. Ele era bem apertadinho mesmo. Então, eu tive que ajustar bem a cozinha para poder funcionar ali, e fiquei ali quase... Quase não, acho que eu fiquei ali um ano. Um ano eu fiquei naquele endereço. E deu certo. Deu certo também. Aí ali, aí já começaram a vir outras clientes, as clientes da vizinhança, né? E ali também foi muito bom o período que eu fiquei ali. Você é casada? Sou casada. Tem filhos? Tenho três filhos, uma moça já de 19... Ela tem carinho de 19? Ah, não! Uma moça de 19, um menino de 8 e uma menininha de 3. Vê como fazer pão de mel vale a pena? Não envelhece. Agora você está em novo endereço. Exatamente. Ali foi ficando apertado, apertado, apertado. E aí eu achei esse outro espaço, que agora a gente está na Getúlio Vargas, né? É pertinho do antigo endereço, então as minhas clientes ali da Redondeza, elas continuam. Elas só descem pra rua de baixo, então ficou fácil. E agora eu estou com um espaço maior, dá pra pessoa ir lá, comer lá, tomar um café. A gente tem agora umas bebidas bem artesanais. Então o nosso caputino é artesanal. Tem o caputino de pão de mel. Mas agora com esse friozinho que está chegando? Milk shake de pão de mel. Uma delícia. Milk shake de pão de mel? Exatamente, nós estamos tomando um pão de mel, é uma delícia, é muito gostoso. Gente, eu vou falar pra vocês aonde que ela está. É muito fácil. Quem conheceu o ateliê Daniela e Salim, é lá. Então, pertinho ali dos supermercados Planalto, é o sobrado branco da esquina. O da Denilda, ele era preto. Ele era preto. Agora branquinho, então ela se instalou ali. Eu lembro que um dia eu estava indo no mercado, eu passei ele na frente e falei assim, nossa, que delícia. Ela está num lugar estratégico, muito bom mesmo. Eu acho que você foi para um endereço muito bom. Sim. E de espaço também, né? E eu tenho certeza absoluta que isso já é um sucesso. Esse novo endereço dela é um sucesso. É, ali foi muito bom, assim, vieram muitos clientes novos e ali a minha cozinha, a minha produção ficou muito boa, porque agora eu tenho uma cozinha só para quente, uma cozinha só para finalização com chocolate, então assim, ficou... Espaço tem. Espaço tem, ficou ótimo. Sem contar que eu moro em cima, então ficou muito prático, né? Nossa, sim, porque o sobrado ali tem uns 400 metros. É, bem grande. Então agora você tem espaço para o pão de mel e para mais outras guloseimas, né? Sim. Mas começou com o pão de mel e é o pão de mel, então essa é a tua marca? Sim, eu quis focar. Muitas pessoas já falaram, ah, porque você não coloca outros tipos de doce? Mas eu quis focar no pão de mel, me especializar no pão de mel. A minha ideia era que quando as pessoas pensassem em pão de mel, elas lembrassem da meu pão de mel. Então eu não quis sair muito desse segmento, né? A gente tem uma parte de salgado, que são umas empadas, né? As empadas fazem um sucesso também, é uma receita que veio de São Paulo e é uma delícia, eu faço com massa podre original, né? Não tem nenhuma alteração na receita. Então assim, é bem gostoso, o pessoal gosta, é uma empada bem grande. Então assim, eu fiquei com a empada, né? Na parte de salgado e o pão de mel. O pão de mel é o carro-chefe. Exatamente, mas o carro-chefe é o pão de mel. Tem a empada também, que é uma receita totalmente diferenciada das outras, vamos falar assim, que são mais comuns, mas ela tem uma receita que é diferente, que é coisa dela, viu? E como todo cozinheiro ou pessoal, os gourmet, os chefes, tem o seu segredo e eles não passam. Então tá certíssimo, por isso que é sucesso. Exatamente. Tem sempre um segredinho, né? Sempre tem, eu tento às vezes saber do segredo, mas eu nunca consigo tirar, eles nunca me falam, eu fico sempre devendo pra vocês. O segredo é o amor, o carinho. É verdade, Ju, é o segredo, é o amor, é a dedicação. Agora, quantas pessoas trabalham com você? Eu e mais uma funcionária, que é a Juliana também. Nossa, então quantas... Ai, é corrida. É. É bem corrida. Às vezes eu tenho que pedir pro meu pai me ajudar, minha mãe me ajudar, meu marido me ajudar. E eles entendem do negócio? Ah, eu penso sempre assim, eu preciso comprar as coisas no mercado, meu pai corre comprar, ai, faltou tal coisa. Agora também tá ali perto do Planalto, tá quase dentro do Planalto, agora tá tudo perto. É bem fácil, prático. O supermercado do Planalto é o meu apoiador há 15 anos. Olha só que legal. É, supermercado do Planalto. A gente compra bastante coisa lá, na Tacadista também, na Tacadista do Planalto. Também, vale a pena, né? É, vale a pena. O tacarejo, que é uma forma diferente de você comprar e economizar. Comprando em caixa, o preço baixa. Não é isso, Juliana? É isso mesmo. E principalmente quem trabalha com isso, então vale a pena mesmo, né? Gente, eu vou para o comercial e eu volto já já com a Ju, porque eu quero mostrar pra vocês, é lógico, ela me trouxe pãozinho de mel, né? Sim, tem presente. Ela me trouxe um presentinho. Gente, só de ver já eu tava salivando. Agora imagina a gente experimentar, né? Mas pelo que eu vi, o capricho que ela tem, ela... Eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com amor e bem feito. É verdade. Né, Ju? Exatamente. E agora eu vou receber, né, os produtos aí que a Ju me trouxe. O pão de mel, os pãezinhos, né? Sim. Gente, é simplesmente delicioso tudo isso. Espero que você goste. Ai, meu Deus. Gente, olha só a embalagem. Tá? Essa daí já é uma versão, uma tag do nossa campanha de Dia das Mães, né? A gente tem... Já? Já. Meu Deus, já não. Estamos pertinho. É, já fizemos o lançamento, já, da edição especial Dia das Mães. Assim, toda data comemorativa, a gente tem um presente diferente. Aí a gente já tá lá, já com a edição do Dia das Mães. Depois acessem lá o Instagram, tem foto. Passam lá na loja, já tem lá um modelinho pra ver. Olha só o capricho dessa criatura. Gente, muito bem embalado. Esse é o nosso bolo de pão de mel de 300 gramas. Olha o recheio, gente. Massa de pão de mel, o recheio é o nosso doce de leite. E a cobertura é um chocolate meio amargo, Hershey's. A gente trabalha só com produto de primeira linha. Nossa, que legal, porque o chocolate meio amargo, ele... Ele dá uma quebrada no doce, né? Quebra, quebra. Por isso que eu acho que ele fica mais saboroso. Sim. Eu gosto de trabalhar com chocolate meio amargo. Agora eu vou mostrar um pra vocês aqui. Ela trouxe três, mas eu vou mostrar um só. Então, é aqui. Olha que graça, gente. Você pode fazer o café, a cesta do café da manhã para a sua mamãe, com muitos produtos, né? Meu pão de mel. Então, aqui está pra vocês uma dica bem importante. Gente, eu tenho certeza que a sua mamãe vai adorar, né? O dia das mães, a mãe merece o melhor sempre, né? Passa noites e noites aí cuidando, né? É verdade. Das crianças. É verdade. Não tem tempo ruim. Eu sei porque eu já fui. Sou avó hoje. Então, a gente faz qualquer coisa pelo bem-estar dos filhos. E que eles cresçam sempre com muito amor, com muito carinho. Sempre lembrando da mãe com amor. E a dedicação que ela teve para com os filhos, né? É verdade. E porque ela não merece, gente. Ai, só de ver, assim, esse recheio aqui, estou salivando, gente. Ai, que delícia. Ai, que bonito. E daí, se as pessoas quiserem fazer encomenda para o dia das mães do pão de mel, que com certeza o pessoal vai querer. E daí? É só mandar uma mensagem para mim, né? Via WhatsApp. Pode deixar o número. Pode. E deve. Então tá. É 999226590. Manda uma mensagem, pede a reserva lá. Porque como é uma edição especial, então ela é limitada. Então já faz a sua reserva. Marca lá para o seu dia que você quer retirar. E vai... E aí, também, os bolos. Geralmente eu tenho bolo, pão de mel, essas coisas todas. Eu já tenho a pronta entrega todos os dias. Só chegar lá e pegar. Mas se encomendar, é mais garantido. Ai, agora a minha linha de festa, que é daí eu tenho o bolo de pão de mel na versão de aniversário, né? Ai, eu tenho as lembrancinhas, que daí é com laço, com taque personalizada. Ai, também. Manda uma mensagem lá, a gente conversa. Você faz lembrancinhas também? Também. Meu Deus. Já pensou bem diferente. Bastante lembrancinha a gente faz, principalmente para as clínicas, né? Então, tem datas comemorativas, né? Dia da mulher, elas querem presentear as mulheres. Então, eles pedem bastante lembrancinha de pão de mel. E a lembrancinha, o pão de mel, é esse tamanho? Tenho desse tamanho, tenho um pouquinho menor. Tenho dois tamanhos para lembrancinha. Esse, que é o tamanho tradicional. E tenho um, que é um pouco menor, que é o tamanho coquetel. Aí, só que aí ele vem em outra embalagem, né? Ele vem no saquinho também, mas aí ele vem amarrado com lacinho. A gente faz a tagzinha personalizada com o alugo da clínica, do estabelecimento, né? Ou então, se é aniversário, com o tema da festa, o nome da criança. Nossa, que bacana. É muito bonito. Imagina só com o lacinho, tudo preparadinho. Não, e é uma delícia, né? Todo mundo ama, todo mundo gosta. Não, e é uma delícia. Quem não gosta, né? Eu falasse em pão de mel, lembro daqueles bolachões de mel. Gente, eu adorava comer aquilo. Sério mesmo. Ah, então se você gostava daquele, você vai amar isso aí. Então, é isso. Se eu gostava daquele bolachão que a gente falava, porque era grande a bolacha, né? Aquela verdadeira bolacha, né? A bolachão. Imagina isso aqui. Só de ver, assim, a textura, né? Que eu estou vendo por aqui, esse recheio. Imagina só a delícia que não deve estar. E não percam tempo. Olha, eu vou passar o telefone para vocês de novo. Agendem-se. Tá. O 44, né? Você tem um número também que é o 11 de São Paulo, não tem? Tem. Tem o meu número pessoal. É o 11 ainda. O pessoal é ainda. É. Então, gente, o 44, 9 na frente. 9, 9, 2, 2. Bem fácil. 6, 5, 90. Então, é só ligar e você já fazer a sua encomenda para o Dia das Mães. Amiga, está de aniversário? Gente, eu não percam tempo. Amiga, amiga de verdade mesmo. Aquela amiga verdadeira. Aquela amiga para todas as horas. Ela sempre merece o melhor. Eu sempre falo, né? Que, às vezes, eu sempre falo. A gente fala assim, ah, minhas amigas, minhas amigas. Às vezes, você vai vendo a amiga, né? Na mão tem uma, né? Mas, enfim. Então, presenteia amiga. Amiga vale a pena. Porque é aquela que, às vezes, fica aguentando aí o nosso chororô, né? A gente faz bastante presente lá. Bastante. Tem até umas opções já de caneca lá. Para mãe, para amigos. Se a pessoa quiser chegar. Ah, quero uma caneca com bolo e uma empada e já monto em brulho. Fica a coisa mais linda. Pode fazer para os homens também, viu? Não é só para as mulheres. Estou falando das amigas aqui, do Dia das Mães e tudo. Mas para os homens também. Porque tem muitos homens também que gostam as guloseimas. Sim. E o pão de mel, eu descobri quando eu comecei a fazer que muitos homens gostam de pão de mel. São fãs que, assim, ah, o único doce que meu marido come é o pão de mel. Ah, então, assim, é aniversário do marido, ela vai lá e comendo bolo de pão de mel. Porque eles amam pão de mel. É incrível, assim. O público masculino gosta bastante. Com certeza. O Vlamir Bibo, lá de São Paulo, né? Acho que é Sorocaba, se não me engano. Ele assiste sempre o programa. E quando eu estou na cozinha, ele fica lá babando. Tamires, manda um pedacinho, manda um pedacinho. Agora você pode ficar babando, porque o negócio aqui é gostoso, pelo jeito, viu? É muito bom mesmo, né? Ele que é da área da música, lá de Sorocaba. Um abraço para você. Que Deus abençoe você e sua família toda. E é isso. Vamos encomendar, então, o pão de mel. Agora, você vai fazer sexta para o Dia das Mães também ou não? Você vai só atender as encomendas? Não, eu estou, assim, se a pessoa quiser, ah, quero montar uma cesta. Eu quero que tenha esse produto. Ela pode escolher o que ela quiser. Na verdade, toda a minha linha é presenteável, porque eu faço uma embalagem diferente. Algumas eu embrulho no tecido, eu tenho uns tecidos bem bonitos. Fica bem chique, fica bem bonito. Então, assim, o que ela quiser colocar, toda a minha linha é presenteável. Mas eu estou com essa edição limitada, que é para o Dia das Mães. Ela é uma bomboninha de vidro. Aí dentro ela vem o pão de mel de colher. Serve de duas a três pessoas, são 600 gramas de pão de mel. Ou então, o pão de mel pocket, né? Que é aquele pequenininho do tamanho de um docinho de festa. É recheado também, vem 20 unidades dentro. Ficou bem bonito o presente, né? A edição de Dia das Mães. Imagina só se não fica. Não, e fora do que a mãe come o docinho, depois ainda fica com a bomboninha para ela, né? Ai, sempre. Mãe gosta de umas coisinhas assim, né? Gosta. Todas nós gostamos. Hoje está quanto, assim, para dar para falar o valor? Esse é quatro reais a unidade. Olha só. E toda essa cobertura... Gente, ó, isso aqui está revestido de chocolate. É o chocolate meio amargo? Chocolate meio amargo, Hershey's. E é recheado também. Recheado também. Esse daí é recheado de beijinho. Gente do céu, eu não vou comer aqui porque eu vou me lambuzar toda. Mas eu como, depois eu falo. Isso aí. Eu como, depois eu falo para vocês. Mas eu tenho certeza, porque é muito comentado. E eu percebi que você, no teu novo endereço, que eu não conheci o antigo, mas ali onde você está, você fez uma forma toda diferente ali, um layout diferente. Isso é coisa de pai ou é sua mesmo? Então, é assim... Você como arquiteta deve, claro. Ele seguiu o mesmo estilinho que eu tinha na outra loja, né? Eu sempre busquei usar um material... Eu gosto, né? Quando eu comecei a fazer o pão de mel, na verdade, a ideia era sempre fazer algo que fosse de um... Assim... Que tivesse uma visão mais sustentável. Então, assim, todas as nossas versões de presente, por exemplo, eu não tenho aquele monte de papel, embalagem de papel que vai no lixo. Não, eu sempre uso uma coisa que a mãe, quem for receber aquele presente, ela vai reutilizar aquela embalagem. Então, assim, a mesma coisa eu quis trazer para a loja. Então, eu uso um material que, para o meio comercial, é um material barato. Então, assim, a minha loja eu fiz de pinos, eu fiz de USB. Então, eu tenho uma... Achei lindo. É, eu tenho toda essa parte mais rústica, né? Então, assim, eu fiz o projeto da loja pensando nessa ideia do sustentável mesmo. Nossa, muito bacana. De um material que não é para aquilo, passar a ser para aquilo, né? Por exemplo, os meus móveis todos são feitos de USB. USB usado para tapume de obra, né? Exatamente, isso que chama a atenção. E aí, eu transformei aquilo num móvel, né? Então, assim, a mesma ideia que eu tenho para o produto, eu trago também para a loja. E ficou um espaço maravilhoso, assim. Do simples, ficou algo diferente e muito bonito. O pessoal gostou muito, assim, a loja, elogiaram bastante. E o pessoal gosta de... Ficou um lugar bem tranquilo. Então, para reunião, para leitura, o pessoal tem aproveitado bastante para isso. Olha só, um cantinho bem sossegado e comendo um pozinho de mel, tomando café com leite. Ui, que delícia. Não precisa coisa melhor. Agora, nós vamos falar do assunto que eu falei no começo. A Reinauguração Solidária. Vamos lá. O que você aprontou? Então, é... Eu achei lindo, gente. Muito bonito. Que sirva para outros empresários também estarem fazendo, né? Sempre está ajudando alguém. É verdade. Então, eu... Ah, eu abri, eu inaugurei ali, na verdade, foi no dia 8 de março. Eu comecei ali... Dia Internacional da Mulher. Exatamente. Mas, eu passei por um... Um tempo de luto ali. Bem no final de semana, que eu ia inaugurar a loja. A gente teve esse luto. Então, eu não queria fazer nada. Eu fiquei um tempo assim. Falei, ah, só vou abrir e vou comunicar meus clientes e pronto. E aí, eu passou. E eu fiquei sentindo que ficou faltando fazer aquela inauguração. Porque a gente fez aquilo com tanto amor, tanto carinho, né? E aí, eu peguei e falei... Então, tá. Então, já que eu já estou nesse espaço novo, meus clientes já conhecem, né? Eu quero fazer, então, algo que não seja um benefício para a minha loja. Eu quero fazer algo que seja um benefício para outra pessoa. Então, a gente teve a ideia de fazer essa inauguração solidária. Porque quem está no comércio sabe, o número de pessoas que passam pedindo lá aumentou demais. Então, a gente acredita que essa pandemia, né? Não só ceifou vidas, como ceifou o trabalho e a renda de muita gente. Então, eu vi nisso, assim, deu aquele, né? Eu falei, ah, eu vou fazer algo que seja para ajudar o próximo. E aí, a gente começou com esse negócio da inauguração solidária, de arrecadação do alimento. A data do dia 17 de abril, que foi no meu aniversário, né? Eu peguei e falei assim, não, então, 50% da venda vai ser revertida em alimento também. E foi muito legal, porque o pessoal levou bastante coisa. O pessoal comprou bastante coisa nesse dia, então, deu para comprar muita coisa. Aí, eu fiz uma parceria, né? Porque depois eu falei, e agora? O que eu faço com tudo isso, né? Aí, eu fiz uma parceria com a igreja, que eu congrego. Aí, na bola de neve de Moarama. Aí, a assistência social da igreja falou, não, a gente já tem umas famílias cadastradas, né? Então, eles também entraram, engajaram, né? E fizeram a divulgação. O pessoal levou bastante coisa. Depois, eles foram lá buscar, montaram as cestas. No domingo mesmo, já distribuíram as cestas. Então, foi bem bacana, assim. Eu amei fazer, eu amei. Eu achei até que não fosse dar um retorno tão grande, né? Porque, hoje em dia, as pessoas, elas estão um pouquinho com medo também. Acho que por causa do medo, talvez, né? As pessoas estão segurando um pouquinho mais. Estão segurando. É, mas deu, não. Deu um resultado muito bom. Foi bem legal. Não, eu achei... Isso me chamou muito a atenção. Foi do que você postou, né? Então, que estava lá o dia D mais doce. É, o dia D mais doce. Então, isso me chamou muito a atenção. E foi onde que ela fez a reinauguração solidária e deu um resultado muito bom. Vocês estão aí acompanhando as imagens, né? Do que ela arrecadou. E arrecadou bastante óleo. É. Deu para montar seis cestas básicas, assim, completas. Com arroz, feijão, óleo. E você levou para onde? Foi tudo para a igreja. A igreja se encarregou. Assistência social da igreja, da bola de neve, já distribuiu. Para as famílias que já tinham cadastradas. E... Então, eles já tinham já esse cadastro, né? Então, eles já fizeram a distribuição por lá mesmo. Nossa, que bonito, gente. Então, eu acho que com tudo que está acontecendo com essa pandemia ainda, que perdura, a gente não sabe até quando vai, né, Ju? É verdade. Então, eu acho que é uma situação bastante interessante para que a gente também possa se movimentar e arrecadar, né? Pega ali a sua rua, por exemplo. E uma avenida, um litro de óleo para um, um quilo de açúcar para outro, arroz ou feijão. E montando as cestas básicas. Porque tem muitas pessoas passando necessidade. É verdade. E a fome é uma coisa muito triste, né? Misericórdia. A gente que é do comércio, essa pandemia, ela afetou. Eu falo que fome e frio. É verdade. É muito triste. Porque essa pandemia afetou, né, o comerciante. Eu vejo, eu estou no comércio, eu sei como que é. Mas eu sempre agradeço a Deus, porque não tem faltado o alimento, né? Então, assim, o básico, a gente, pelo menos a gente está lá se alimentando, a gente tem comida. Agora, imagina essas pessoas que não têm o que comer, gente. Não têm o que comer muito triste, né? Então, assim, quem puder ajudar e o que puder fazer para ajudar... Ó, você vê, são seis famílias. Se você for pensar no todos e falar, ah, seis famílias, não é nada, gente. Mas para essas seis famílias faz uma diferença gigantesca. Mas se você deu para fazer, montar seis cestas básicas. Eu mais seis. Então. Né? O menino mais seis. O senhor mais seis. E assim vai. Ah, devagarinho a gente vai, com certeza, matando a fome de muita gente. Exatamente. Exatamente. Sempre que fizer, quando fizer de novo, conte comigo. Tô dentro. Pode deixar. Tamo junto. Porque eu acho que isso é muito importante. Sempre a gente olhar para o próximo com olhar de carinho, de amor. Não com desprezo. Porque eles merecem o nosso amor também. Ju, fique à vontade e manda o seu recado. Se quiser falar mais a respeito da tua inauguração solidária, fique à vontade e deixe o seu recado. E fale mais do seu novo endereço. Então, a inauguração solidária, na verdade, a solidariedade, ela não tem fim. Não tem um dia. Não, é todos os dias. São todos os dias. Todas as horas. Exatamente. Então, assim, se você ainda tocou aí no seu coração, você fala, ah, eu quero ir lá levar, pode trazer. A gente tá recebendo os alimentos. A gente vai encaminhar sempre pra assistência social da igreja. Você continua, então. As pessoas podem deixar. Pode levar. Pode levar. Porque a assistência social da igreja, ela não para, né? Não. Ela é sempre. Então, sempre eu vou estar encaminhando os alimentos pra lá. Ou se você também quiser levar direto na igreja, na bola de neve de Moarama, pode levar. Eles vão encaminhar. Essas famílias que já têm, né? Cadastrado. Se quiser levar lá na loja, pode levar também. A gente vai estar encaminhando. E vão lá, né? Conhecer a loja. Comer um pão de mel. É um canto tão gostoso. Tomar um caputino artesanal de pão de mel. É um ambiente muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Vale a pena. Eu, qualquer hora dessa, é lógico. Eu vou lá, né? Tomar meu café e comer o meu pão de mel. Porque a gente merece também. A gente trabalha, mas também tem que ter aquele momento de descontração. Leva uma amiga. Leva o maridão lá, né? Tomar um cafezinho com leite. E não tem só pão de mel. Porque também tem o empadinho dela lá, que é bem diferente. A empada é sucesso. O pessoal gosta, hein? Mas o carro-chefe é o pão de mel. É o pão de mel. Mas logo atrás já vem a empadinha. É isso aí. É isso mesmo. Então, para o dia das mães... Gente, eu tô aqui salivando. Eu vou te dar pra isso aqui. Meu Deus. Para o dia das mães, o telefone para contato. Então, ligar para a Ju e fazer a encomenda. Está no rodapé. E não percam tempo. Olha, nem que você encomendar dois... Pegar lá, comprar dois pãozinhos de mel lá, bonitinho, decoradinho. E dar para a sua mãe, já é um presente. Se o dindinho está curto. É verdade. Mas não esqueçam dela. Por favor. Tá bom? A minha mãe faz aniversário 1º de maio. Diz o trabalhador. Essa trabalhou bastante. Tem 81 anos. Passou pelo Covid. Asmática. Mas está lá de pé. Está bem. Então, eu falo que ela é uma guerreira, é uma heroína. Ela é tudo. É uma mulher. Eu falo que a fé dela curou ela. Porque a minha mãe é uma mulher de fé. E daí, já tem um final de semana, é o aniversário dela. Daí, no outro, já é o aniversário das mães. Eu falo que ela escolheu tudo assim. Um final de semana para o outro. Daí, ela ganha presente as duas vezes. Só não pode juntar e dar um presente só, viu? Não. Tem que dar dois. Tem que dar dois. Então, eu estou já pensando, né? Já tem que levar alguma coisa diferente para ela, então. É uma pão de mel. É isso aí. Ju, que Jesus o abençoe. Amém, amém. Que ele te cubra de bênçãos. Amém. E que você continue fazendo o teu sucesso. E sempre, claro, olhando para o próximo. Amém, amém. Ajudando. O trabalho social, nós temos que fazer sempre. Sim, com certeza. Faz parte, né? É verdade. E que Jesus abençoe o senhor também. Amém. O pai da Ju veio com ela, né? Acompanhando. Segurança da filha. Também bonita, né? O meu assessor. O assessor dela. Eu fico por aqui, então, com o meu bate-papo com a Juliana. Eu vou para o comercial. E eu volto na minha cozinha. Porque eu também vou fazer uma comidinha bem gostosa. Volto já.